Como foi o processo de criação do Fórmula 47? Sim. Então, aí o Fórmula 47, ele surgiu exatamente da ideia do Mercado Livre. Dos e-books que a gente estava vendendo no Mercado Livre sobre musculação, não tinha um nome em si. Eram e-books sobre, ah, como ganhar bíceps, como ganhar peitoral. Tudo as ideias do personal. Que ele colocava, a galera da academia gosta desses assuntos. Eu falei, beleza, vamos escrever. Eu faço o design. Você escreve, eu faço o design e a gente vende. E daí o Fórmula 47 veio mais da... Ele foi criado já com uma base que eu já tive de marketing. Eu fiz um treinamento com o Érico Rocha nessa época. E ali eu comecei a entender. Então, eu vi que eu realmente tinha a faca e o queijo na mão. Porque eu sabia fazer sites, sabia já ferramentas, estratégias e tal de marketing. Ferramentas de marketing não eram um problema para eu mexer. Que eu acho que é o grande entrave. Um dos grandes entraves que quer entrar no mercado é saber manipular as ferramentas, né? E daí quando eu entendi a estratégia, a captura de leads, né? Copy. E aí eu coloquei em prática a ideia do Fórmula 47, que é uma ideia muito clássica, né? Você transformar seu corpo rapidamente. Mas, assim, foi dureza. São seis semanas. Não é fácil. O Vitor bem sabe até. É porque envolve muita dieta mesmo. E é restrição calórica, restrição de tudo, de açúcar. Então, ali a gente realmente fez um plano. Quando lançou, eu fiz em forma de lançamento via webinar. Não tinha muita copy ainda. As copies eram só por e-mail. Mas foi um bom lançamento, assim, pelo volume de investimento que eu fiz, que foi 40 reais. Caramba! Foi 40 reais apenas. E acho que deu um faturamento de quase 12 mil. Nossa, então foi ótimo, né? A conversão foi muito boa. Foi, foi. A gente está se controlando aqui, pessoal. Porque se deixar, a gente entra no fit, entendeu? Todo mundo aqui curte um pouco e vamos treinar depois do podcast. Todo mundo. O Fórmula 47 ainda está no ar? Não? Uhum. Está vendendo? Vende. Alguns afiliados ainda vendem até. Está vendendo normalmente. Hoje é um PDF. Hoje ele é simplesmente um PDF. Antigamente tinha um portal. Mas hoje é só um livro. Depois eu dou uma olhadiga na página. Quando você decidiu criar uma máquina de venda online? Sim, aí quando eu comecei a investir em anúncios no Facebook. Era uma época também que o Facebook você sambava e... Estava voando, né? Rolava ali, qualquer coisa passava. Não era bloqueado por tudo. Nossa, hoje é bloqueado qualquer coisa. Nessa época, eu criei um sisteminha de vendas. E aí eu comecei a escrever copy para o Fórmula. Capturar leads. Tudo certinho. Sequência de e-mail. Oferta. Tinha já order bump. Já tinha upsell. Numa época que ninguém fazia. Quase ninguém fazia. Então aí eu vi que eu tinha um sistema de vendas. Na verdade, eu comecei a ensinar os meus afiliados do Fórmula 47. Inicialmente. Que legal. Aí eu criei uma comunidade dos afiliados do Fórmula 47. Que eu acho que foi a primeira comunidade de afiliados. Não tenho certeza. É muito tempo do mercado digital para poder falar isso. Mas assim, eu acho que foi a primeira. Dedicada a afiliado. E daí eu comecei a ensinar as estratégias. E daí eu me peguei numa noite. Eu lembro até hoje. Que eu me peguei. Eu falei. Caramba, isso aqui é um curso. E eu pensei em entrar no mercado de marketing. Aí eu comecei a cogitar as ideias. E uma frase me fez entrar. Que foi uma conversa com o Conrado Adolfo. Conrado aí também dinossauro, né? Há muito tempo no mercado digital, né? Eu acho que ele é um dos caras que mais está. Se não, o cara que mais está no Brasil. E para você que não conhece o Conrado. Tem oito P's do marketing. Acho que é oito P's do marketing digital o livro dele. É uma bíblia desse tamanho. Vermelho, né? Eu fiz faculdade. E na faculdade a gente já tinha o livro dele. Eu fiz faculdade em 2015. Impressionante. Naquela época o cara manda uma bíblia. Impressionante. Uma bíblia com... Era Kotler e ele. E a gente assim, sabe? Cara, era muito... É muito denso. Literalmente o livro dele é muito grosso. E ele é um bom copywriter também, Conrado. Então, eu fiz a pergunta para ele. O que você acha? Eu estou hoje com o projeto fitness. fitness tal. Foi no evento que eu encontrei com ele. A gente conversou. E eu falei, hoje eu quero entrar no mercado de marketing digital. Ensinando as estratégias do fitness, do produto. Ele falou, cara, se você entrar, entra por baixo. O que é entrar por baixo? É o custo do produto. Entrar barato. Para começar a ter volume de cliente. Essa era a ideia dele. Eu aceitei. E realmente, quando eu lancei, era o produto mais barato no mercado de marketing digital. Legal. A máquina de vendas. Acho que eu lancei a R$ 97. E está no ar ainda hoje, não? Não. Hoje a máquina de vendas... Eu fiz uma opção de tirar a máquina de vendas online. Porque ela foi copiada aos montes. Eu comecei a perder paixão por aquilo. Pelo nome até. Eu não consegui registrar a marca do nome. Muita gente copiou o nome. Desde máquina de vendas online. Ou a máquina de vendas na internet. Tudo por questão de SEO, né? Sim. Que a gente sabe. Então ela foi copiada. Tem até hoje aí alguém copiando esse nome. E... Enfim. Aí eu desisti de mantê-la. E retomei um projeto com o Vivendo de Internet. O Vivendo de Internet hoje é mais um hub de cursos de marketing digital. O Vivendo de Internet, inclusive, parece ser muito a sua cara. Porque você tem um pouquinho de cada área, né? Sim. Então tem desde a parte de criação. Lá desde adolescente, quando você aprendeu. Até a parte de copy. Então é... Literalmente faz um 360. É essa sensação que dá. Porque são todas as áreas que você passou. E não passou batido. Não foi tipo... Tentei fazer criação. E não deu certo sair. Tentei fazer copy. Não. Tentei. Tive sucesso na criação com o e-book. Tive sucesso no curso. E aí agora você ensina as pessoas. Sim.